Oi meus amores, estou joia com vocês, espero que sim, seja bem-vinda ao nosso canal e o vídeo de hoje eu vou estar levando vocês de novo para um evento, hoje é Halloween, então vai ter um evento em uma academia aqui da cidade vizinha e a nossa academia vai estar indo lá, então o que acontece, eu resolvi gravar tudo para vocês, eu vou mostrar, e o tema da nossa academia é sobre uma noite de um crime, então a nossa fantasia vai ser essa aqui a máscara né, duas máscaras que vai ser necessário, e chegando lá eu mostro para vocês a minha fantasia, tá bom gente? eu vou gravar tudo para vocês, então bora para o vídeo Oi meus amores, eu cheguei aqui na verdade aqui dentro, para todo mundo aqui, eu vou mostrar para vocês essa é a sua rua, a nossa brasileira, eu vou mostrar para vocês, salão inteiro, tá bom? Gente, é uma festa fantasia, tá? Começando a chegar as pessoas ainda, não chegou todo mundo, não começou também Pessoal, vamos dar início ao nosso ano então? Sim, com certeza, tá? Pessoal, é, fiquem à vontade, tá? Dá uma distância de um abraço aí entre vocês, para vocês gostarem bem à vontade e vamos ao que interessa, né? Alguém pode dar uma vez lá para a gente começar? Ponto, eu tô falando Começando A gente tá começando Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui também está tendo um sorteio. E olha o número que eu peguei. É 89. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Vem a oi. Eu! Vamos lá. Eu! Número 11. Vem a oi. Oi, meus amores. Já estou em casa. Vou finalizar o vídeo. Deixar um beijão para vocês. Agradecer por assistir meus vídeos. Não esqueça de inscrever no canal. Deixar seu joinha. Curtir, compartilhar. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Um cheiro, gente. Um cheiro, gente. E aí Obrigado.